Tava procurando coisa melhor, se fudeu, porque agora é o meu canal que entrou no teu. E agora é o momento da piada do dia, é ou não é, galinha? Ai, 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 ai! A piada de hoje, rapaz É vovó que tava reclamando com minha mulher Falou, Maria Caranguejo, eu quero gozar Eu preciso gozar, eu não tô gozando não Eu já tô com a cabeça do dedo que é um calo só De tanto brincar no chibinho Eu quero gozar, Maria Caranguejo falou Por que a senhora não vai num sex shop, compra um vibrador Ela falou, mas e como é que usa isso? Ela falou, chegue lá e pergunte Ela foi, vovó correndo, não botou nem o óculos Chegou na loja de sex shop Já perguntou pra moça Moça, você tem vibrador? A moça falou, tem sim senhora Gente, ela abriu uma porta do sex shop Agora vocês imaginam um canavial de rola A vovó na hora que viu aquilo Aí ó, ela disse aí que eu tava falando A hora que ela escolheu, ela falou Minha filha, eu vou querer Aquele vermelhinho ali do canto A vendedora falou, não, minha senhora É do extintor pra cá Pode gravar? Aí ó Tocou o telefone Alô Fala macho véio Como é que tá esse cu? Hã? Tem dado muito a esta bunda ou não? Tá? Não, tem sim rapaz Tem um DVD É, o Socan na Bucha É, vem lá no meu site MateusCeará.com.br R$19,90 Entrega em todo o Brasil Sem cobrança de frete O Socan na Bucha É, MateusCeará.com.br Rapaz É só entrar lá Tu compra e entrega na tua casa Gostou? Teus mal acabado de plantão Então curte aí Compartilha Seja feliz comigo Seja feliz com a sua filha Se inscreve no canal E vamos ser feliz todo mundo Bora rir galera Agora faz o seguinte rapaz Se inscreve no meu canal Curte Comenta com a tua pergunta Que eu posso ler na outra semana Bora rir galera